Um festival para comemorar o dia do circo. 380 artistas brasileiros e estrangeiros se apresentam em Limeira, cidade que fica a 150 quilômetros de São Paulo. A trupe mantém a tradição dos artistas circenses e sempre agradou o nosso povo. O rosto limpo em poucos minutos se enfeita com cores, traços e a expressão típica do palhaço. Eu vou ser um palhaço no circo e dar gargalhada para o público que veia o circo, porque o circo sem palhaço é igual que macarrão sem queijo. E é ele, o palhaço, um dos personagens mais esperados no espetáculo de circo. A gente se sente uma criança, a gente volta a lembrar de toda aquela época que vinha com os pais. E agora que a gente tem uma criança também, eu tenho uma neném, então a gente quer mostrar para ela que isso é cultura também, é muito bom. Porque eu gosto de circo? Porque é alegria. Ah, eu adoro palhaço, maravarismo, bailarino, quem? O primeiro registro da chegada do circo ao Brasil é do século XIX. É difícil avaliar a importância dele na formação cultural do povo brasileiro, seguindo só ele, porque o circo vai fazer a história do disco, a história do cinema, a história da televisão, do rádio. Então, de uma certa forma, tem essa coisa que parece clichê, mas ele é a mãe das artes no Brasil. Luana veio da Bahia e participa desta companhia composta apenas por mulheres. Mas o circo, para ela, é uma tradição de família. Isso eu já não vivo, vivo disso. O circo já, desde pequena, as alturas, a brincadeira com o trabalho, a coisa séria, sempre foi, não foi uma escolha assim, foi um caminho mesmo. Nas últimas décadas, o tradicional circo familiar tem dividido o espaço com escolas e estruturas empresariais. Desde 2006, o grupo Os Parlapatões tem patrocínio de empresas privadas para levar o espetáculo de circo para diversas cidades do país. Pessoas como eu que aprenderam escolas de circo e hoje estão aí profissionais, espalhados pelo mundo, não só pelo Brasil, reconhecendo a tradição, reconhecendo aqueles que nos ensinaram e passando adiante, passando para o público, a nossa alegria de estar em cena. Hoje você encontra muito circo, até na pedagogia, no ensino, os projetos sociais têm mostrado o quanto o circo é eficaz na formação de jovens. As escolas de circo foram feitas pelos circenses e que vem essa nova geração. As formas de organização podem mudar, mas quando as luzes do picadeiro acendem, a magia e o encantamento mantêm o circo cada vez mais vivo. Legal. O Festival Paulista de Circo vai até domingo. A programação é gratuita e está na internet, endereço cultura.sp.gov.br. Há espetáculos das 10 da manhã às 10 da noite e também oficinas de técnicas circenses. Para que o espetáculo continue, novos artistas vão aprendendo o ofício. Com o intuito de formar profissionais e preservar essa tradição, o Ministério da Cultura criou em 1982, no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Circo. Atualmente, ela mantém 200 alunos matriculados em dois turnos. Apaixonado pela arte circense desde criança, Marcelo então resolveu se inscrever na Escola Nacional de Circo e hoje se sente realizado como professor de acrobacia. Acredito que todos que possam conhecer o circo, um pouquinho do mundo do circo, é uma aventura que eu acho que nem sai do coração. É como se fosse... É um sonho que se realiza. É muito gostoso estar aqui. A Escola Nacional de Circo da Funarte é a única da América Latina que oferece cursos de formação técnica e recapacitação de artistas. Em quatro anos de curso, o aluno se torna um profissional circense para trabalhar na habilidade que ele escolher. É um curso de nível médio. Ele, inicialmente, passa por várias etapas. A primeira etapa se chama o módulo básico. Ele passa pelas diferentes disciplinas do circo e depois ele vai no processo de escolha das técnicas a qual ele está mais adaptado. Isso é sobre a orientação do professor. A Escola Nacional de Circo está fazendo 27 anos. Esse ano, 13 de maio, ela hoje conta com uma equipe multidisciplinar. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, professores de educação física, os professores da área propriamente dita de circo, que são os mestres tradicionais da área de circo. A alegria do circo e a possibilidade de superar limites levam muitas pessoas a sonhar com os picadeiros, mas a preocupação com o mercado de trabalho é igual como em qualquer outra profissão. Hoje em dia, o trabalho com o Cicense é muito mais aberto. O Cicense não fica só vinculado à lona, ao circo grande. Você pode trabalhar com um espetáculo de dança, espetáculo de teatro. Muitas companhias contratam você para apresentar números dentro do espetáculo deles ou para criar coisas junto com o elenco que eles estão formando. Você trabalha em parques, em shows. A gente pega um evento, uma festa e tudo que a pessoa sonhar que pode estar na festa dela em relação a isso, de acordo com o tema, eu dou um jeito e tem na festa da pessoa. Está dando um trabalho para muita gente, está ensinando muita arte nova para muita gente, porque o circo está se acabando. Então a escola abre um espaço maravilhoso para essas pessoas que querem aprender e ser artistas, e artistas danos. Daniel está quase se formando e o que fica é a certeza de ter escolhido o lugar certo para se qualificar e a esperança de continuar levando a arte do circo para muitas pessoas. Foi um grande aprendizado. Eu vim para cá, eu sou de São Paulo, e vim buscando uma profissão e realmente aqui eu encontrei esse lugar. São grandes profissionais circenses, com grande experiência e me ensinaram bastante coisa. O circo é uma arte onde tudo é possível. O circo é o sonho, é a magia, é a lágrima, é o sentimento, é uma arte que vai despertar em cada um uma emoção. E uma boa notícia. A partir de hoje, a Escola Nacional de Circo volta a fazer espetáculos didáticos abertos ao público. Eles foram interrompidos no início de 2008 e retomados depois de uma grande solicitação nas escolas públicas. Os alunos vão subir ao palco sempre na última sexta-feira do mês, em dois horários, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Anote aí, as apresentações têm duração de uma hora, grupos, instituições e escolas precisam agendar data e horário pelo telefone. Zero, código da operadora 21-2273-2144. 2273-2144. E uma outra informação. As vagas para o curso técnico da Escola Nacional de Circo são preenchidas por meio de um concurso público. Quem ficou interessado pode obter mais informações pela internet. no endereço funarte.gov.br barra circo. É necessário ter no mínimo 14 anos, estar matriculado em escola regular ou ter concluído o ensino médio. Esse é um comentário importante porque a arte circense não pode servir para que meninos e meninas sejam explorados nos sinais de trânsito das grandes cidades. Com exibições de malabares e equilibrismo.